A polícia militar apreendeu uma tonelada de maconha dentro de um carro de luxo na zona sul de São Paulo. Os policiais perceberam que o carro estava com a placa adulterada e por isso fizeram abordagem. O homem foi preso em flagrante. A droga estava dividida em centenas de tabletes.